OI BISPO BOM DIA PAI Eu to com o nenê aqui dentro do carro e ele ta vomitando velho E... Não é irmão, pode ir pra casa irmão, vem só amanhã ta? E eu posso ir pra casa e ir pra casa, não vem só amanhã ta? Não, 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 não mas eu to precisando de dinheiro bicho Eu preciso da quinzena velho E... Pra mim passar o... Irmão, a liderança foi bem clara Todo dinheiro que entrou ontem é pra depositar na conta, não tem dinheiro irmão Como é que eu vou fazer isso? A liderança foi bem... Ai você fala lá com o bispo lá velho Eu te mandei um recado? Eu não velho, a liderança Se a liderança falar pode pagar, eu pago Tem dinheiro aqui, se a liderança mandar eu pagar, eu pago Ai não depende de mim Meu Deus, eu to com o nenê, eu vou me sentar Você procura a pastora aqui irmão Ai você fala com ela Entendeu? Fala com ela, vai ligar pro escritório lá no Brás E no Brás, eu vou pagar o pago Eu vou pagar o pago Aqui eu posso ir pro Brás mandar irmão Nem mais nem menos Tá bom? O menino ta vomitando Dá um pulo aqui Irmão, eu não mexo com dinheiro, o dinheiro é minha esposa Minha esposa que mexe com o financeiro Meu negócio é altar, fazer reunião, meu negócio é isso Procura ela aqui e vem falar com ela Tá? Mas não tem como se eu falar com ela ai pô Não irmão, você vem falar com ela Eu não vou falar comigo Tá bom? Pra mim ai eu to sem combustível pô Vem a pé irmão Eu moro aqui do lado Tá na igreja ai? Tô na igreja, fala com ela, vai ligar pro Brás Se o Brás autorizar faz, se não autorizar não faz Tá bom, eu já to indo ai Ele é vencer Não, mas pera aí, chama o bispo aqui agora então Tá? Tô já falando a minha bispo aqui agora O que é que eu faço? Ó, calma aí, chama o bispo aqui agora Não, eu vou falar pra ela Vai, vai, vai Eu vou conhecer com ele o seguinte Olha aqui pra mim Ele começou a ouvir com a senhora Quem mexe com a vida com o lado de você é a senhora Eu acabei de ligar pra ele Mas eu acabei de ligar pra ele Ele falou, só vem com a pastora Chama ele aqui então Chama ele aqui Ô bispo, a esposa do senhor não quer resolver a situação do que? O senhor não chamou pra mim resolver a situação do que? Por que você tá alterado? Porque ela já veio alterada aqui Ela tá alterada aqui Vê, segura a onda Então isso Vem cá Vem cá Segura a onda Eu vim pedir conzena Segura a onda Todo mundo � mission Todo mundo sabe Sabe por que? Eu vim pedir conzena A conzena A conzena Todos sabe o que? Ô pastor Precisou SVP tá a conversa Eu tô com o menino Tô passando O meu trabalho reado do avó Tá bonitão Vem cá É pra conseguir com o veneno Eu não quero dar o meu trabalho Quero saber Liga agora Resolve você então Sê não são capaz de pagar Como é que não ia ter a paz, rapaz? Foi liberada a dinzena, rapaz. Rapaz, eu não tinha dinheiro sexta-feira, rapaz. Faz como você fala com os patrões, dá o seu jeito, velho. Dá o seu jeito, rapaz. Se você me tragar, se for real, não dá nada, rapaz. Você tem que chegar aqui no moeda. Como é que eu vou fazer se você me enxergar, rapaz? Como é que eu vou fazer aqui na sua moeda? Eu estou sustentando a igreja sozinho, velho. Eu não me ajudo em nada. Eu não me ajudo em nada, rapaz. Porque você estava morrendo, você estava doendo. Prova que eu estou morrendo, rapaz. Prova. Prova que eu estou morrendo. Ele estava passando mal, velho. Você foi para onde foi, Luiz? Mumbé, como é que ele estava a situação dele? Estava ruim, velho. Tomando um soro. Estava ou não estava? Não estava morrendo esse cara, velho? Não, mas o que me manda? Papel, irmão. Papel. Eu não sou seu irmão. Você me respeita. Eu estou te tratando com respeito, rapaz. Então você também me direta com o homem. Você te coloca no seu lugar. Você te coloca no seu lugar, rapaz. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O homem se coloca no seu lugar. Ó, você não fala seca bem de porra, não, rapaz. Eu não me encerava. Sai daqui, meu cabelete. Seu demônio. Eu não me encerava. Sai daqui, meu demônio. Eu não me encerava. 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 E aí